Música É difícil entender a real situação Não volte a dar Vivemos atrás de soluções Que de nossas cabeças tentam fugir Ao deslumbrar de várias situações Buscando o tempo e a fama de evoluir A cada dia que passa a real presença Da dúvida se expandindo na consciência Estamos pontos para retomar nossos caminhos Se algum dia ser a contação total Não vou mudar não a minha forma de viver Não há como voltar A cada dia que passa a real presença Da dúvida se expandindo na consciência Não vou mudar não há como voltar O que se faz quando não se sabe viver? Não seja independente de tudo que você puder Disfarçar quando não se sabe o que quer Não seja independente de tudo que você puder Não se sabe como voltar E agora não se sabe o que quer E o정ir Sim, eu quero vim Não se sabe o que quer Não ser a confiança Não se sabe o que quer ığım Que de noslumbrar do que você puder Não se sabe o que quer E também o que você puder É um aumento Te clinicians E hoje o dia será com ração total Com ração total Não vou mudar não a minha forma de viver Não há como voltar A cada dia que passa a real presença da dúvida se expandindo na consciência Não vou mudar não há como voltar O que se faz quando não se sabe viver? Não seja independente de tudo que você puder Disfarçar quando não se sabe o que quer Não seja independente de tudo que você puder Em tudo que você puder Em tudo que você puder Em tudo que você puder O que se faz quando não se sabe viver? Não seja independente de tudo que você puder Disfarçar quando não se sabe o que quer Não seja independente de tudo que você puder Não vou mudar não Não vou mudar não Não vou mudar não Não vou mudar não Obrigado.